Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a minha maquiagem do dia a dia Na maioria das vezes eu uso só um batom, só um rêmio, mas nem sempre eu coloco assim aquela maquiagem tipo base, né, corretivo Nem sempre eu uso, tá bom? Então, bora pro vídeo Então gente, vou começar aplicando esse corretivo aí, tá? Eu não sei qual é a minha cor, essa aí não é a minha cor da minha mãe Mas eu passo, vou passando assim em forma de V, tá? E nas manchinhas que eu tenho no rosto E ele é da Jequiti, tá gente? Pra quem quiser saber a marca dele E aí gente, eu vou aplicando assim, eu vou espalhando, né, com o dedo mesmo Que eu acho que os dedos espalham mais, não sei porquê E eu prefiro Então gente, agora vamos para o côncavo E gente, pro côncavo eu vou usar essa sombrinha aí, né, marrom E aí eu vou aplicando ela Bem clarinho, tá gente? Porque, né, é dia a dia Então tem que ser bem clarinho mesmo O quanto for melhor, né? Então gente, já apliquei E eu vou pegar agora esse lápis de olho aí Ele é preto, é da Jequiti também, da Eliana E eu vou passar na minha linha d'água Tava abrindo aí, né gente, que é duro pra abrir Eu tava olhando no espelho, tá gente? Então aí eu vou, fui passando na minha linha d'água E gente, agora pros cílios, né Eu vou aplicar esse rímel aí em color Que ele é da Louis Sense, só que o nome tinha saído Tá? E aí gente, já apliquei E agora eu vou vir com pó, né gente? Porque eu tinha esquecido do pó, né? A pessoa aí esquece, né? Então aí eu tava aplicando Gente, eu não gosto de rímel preto Então aí gente, eu venho com esse batom aí Que ele é, o nome dele é Café Glan Ele é da Jequiti, tá? Ele é bem marrom assim Eu acho ele super bonito E aí gente, foi essa make Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Achei super linda Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aí no canal Ativa o sino de notificações E vamos chegar, gente, a 50 inscritos Então, um beijo e tchau!